Como prometi, eu trago hoje pra você a parte 2 de dicas e funções do Redmi 10C. Então, sem enrolação, vamos pro vídeo. E é claro, antes de mostrar as dicas e funções, venho te lembrar que vai ter links na descrição caso você ainda não tenha adquirido o seu Redmi 10C pra comprar em fornecedores confiáveis e comprando pelos links, você ajuda ainda ao canal a trazer novos conteúdos. Vamos para as dicas e funções pra você aprender coisa nova. Já quero te mostrar aqui uma funcionalidade bem legal que eu já estou aqui mostrando pra você na verdade agora. Tá vendo que eu tô bloqueando e desbloqueando o aparelho e já fica toda hora mudando a imagem da tela de bloqueio, né? Eu quero mostrar pra você como é que você consegue também fazer isso aí no seu Redmi 10C. Pra você fazer isso, você vem aqui dentro de configurações e procura pela opção de tela de bloqueio. Aqui dentro tem essa opção bem aqui, ó, carrossel de planos de fundo. No seu vai estar desativado. Mais uma vez que você agora ativa, você tem a possibilidade de colocar uma foto da galeria para aparecer aqui dentro com o mais. Olha só, vou colocar aqui em permitir. E eu posso pegar uma foto aqui da própria galeria presente aqui dentro. E essa imagem ficaria aparecendo pra mim. Mas eu não quero nenhuma imagem não. Eu quero que ele mostre pra mim realmente o que o Redmi 10C tem na galeria dele pra aparecer essas imagens muito legais que temos aqui. Olha só, muitas coisas diferentes que sempre irá aparecer na tela de bloqueio. É algo que eu gosto muito. E agora você também consegue fazer aí no seu. Uma outra coisa muito boa que você também consegue fazer, que muita gente às vezes não sabe, é que você pode se tornar um desenvolvedor do seu Redmi 10C. É isso mesmo, ter o controle, o acesso total ao seu aparelho. Pra isso você vem aqui em configurações e dentro de configurações, você vem nessa primeira aqui, sobre o telefone. Quando você clica aqui, tem várias coisas aqui aparecendo pra você, mas você precisa ficar clicando algumas vezes nessa opção aqui, a versão da MIUI. Quando eu clicar a primeira vez, olha só, ele não deixou nada. Cliquei duas vezes, apareceu uma frase aqui embaixo. Vou clicar de novo, faltam duas etapas para você se tornar um desenvolvedor. Vou clicar novamente, falta uma etapa. Quando eu clicar agora aqui de novo, eu vou me tornar um desenvolvedor. Cliquei novamente, agora eu sou um desenvolvedor. Com isso, irá aparecer novas funcionalidades pra eu conseguir mexer dentro do meu Redmi 10C, que aqui não vem o caso ao vídeo mostrar todas elas, mas sim pra você se tornar um desenvolvedor. Uma outra coisa bem legal, eu vou te mostrar de fato acontecendo e depois como é que você consegue também. Olha só, tô aqui dentro do YouTube, música tocando, e se eu sair do YouTube, o que acontece? A música para. Eu vou lhe mostrar que tem como você modificar isso, olha só. Vou colocar uma funcionalidade aqui, que eu vou ativar agora. Tá dando aqui, falando pra mim, ó, desligar a tela. Eu vou desligar a tela e a música vai continuar, olha só. Olha só. E a música tá tocando, ó. Não parou. E é do YouTube ainda, hein? Vou voltar pra você ver que é o YouTube. Vou pausar. E é do YouTube, tá vendo agora como é que eu consigo fazer isso, Eliseu? Vou te mostrar agora. Você vem aqui dentro de configurações. Vai vir aqui na parte inicial, né? Então você vai procurar por recursos especiais. Aqui dentro de recursos especiais tem a opção caixas de ferramenta de vídeo. Quando eu clico nela, você vem primeiro nessa opção aqui, ó. Gerenciar apps de vídeo. O meu eu já deixei o YouTube ativado. Poderia deixar o rádio ativado também. E alguns outros, se fosse do meu agrado. Vou deixar só esses mesmo e depois eu tenho que ativar essa opção aqui, ó. Caixa de ferramenta de vídeo. Deixei ela ativada. Vou colocar um atalho pra quando eu estiver naquele aplicativo. E ele vai me dizer o seguinte, onde você quer? Na direita ou na esquerda? Vou deixar aqui na direita mesmo. Agora eu vou voltar no YouTube. Ele fica bem imperceptível, confesso pra você. Ele, quando eu coloquei na direita, ele tá bem aqui, ó. Você tá vendo essa linhazinha branca que temos aqui? Essa é a possibilidade desses atalhos, né? Dessa opção de recursos especiais para vídeo. E quando eu clico aqui, eu tenho a possibilidade de gravar, de capturar uma tela, de mandar pra algum lugar, né? Pra uma televisão. E ainda essa função que eu acabei de utilizar, que é reproduzir com a tela mesmo bloqueada. Como agora a música não estava tocando, não continuou. Mas se tivesse, eu ia bloquear a tela e ainda assim a música iria continuar. É uma funcionalidade muito boa, que vale muito a pena você utilizar aí no seu Redmi 10C. Agora eu quero mostrar pra você uma comodidade. Digamos que você tá com seu celular bloqueado, ele tá em cima de uma mesa, está em algum lugar e você quer pegar ele e ainda quer que a tela ligue. Olha, isso é possível de se fazer aqui no Redmi 10C. E eu vou te mostrar agora como você faz. Pra isso, você vem em configurações e vem nessa área aqui, ó. Tela de bloqueio. Quando você clicar nela, você vai ter umas funcionalidades aqui presentes, mas você precisa se atentar nessa daqui, ó. Levantar para ligar a tela. Deixei ela ativada e olha só. Vou bloquear. Coloquei na mesa. Não vou apertar em nenhum botão. Vou até pegar aqui na parte de baixo. Levantei o aparelho e olha só o que aconteceu. A tela, ela acendeu. Já consigo ver o horário. Já consigo ver alguma notificação de forma extremamente cômoda. Muito legal essa dica, né? Mas vai ficar melhor ainda depois que você se inscrever no canal e deixar o sininho de notificações ativado. Poxa, faz isso que assim você não perde nenhum conteúdo interessante de tecnologia pra ajudar você a fazer uma compra inteligente. Então se inscreve no canal e vamos continuar. Pra melhorar ainda mais as coisas, você gosta de jogar? Maravilha. Vou te mostrar uma funcionalidade que vai ajudar a melhorar ainda o desempenho no seu Redmi 10C. Pra isso você vem aqui dentro de configurações novamente e em configurações você procura por recursos especiais. E tem essa possibilidade aqui, ó. Game Turbo. Quando eu entro nessa funcionalidade Game Turbo, olha só como aparece aqui pra mim um aplicativo diferenciado da Xiaomi pra eu poder utilizar os jogos que tenho já instalado num aparelho, né? Eu precisava me conectar aqui à internet. Maravilha, internet conectada. E olha só, eu tenho alguns jogos aqui baixados. Pra mim não vou jogar porque eu já fiz um vídeo exclusivo de teste de jogos pra você se atentar aí no canal. Mas eu quero ver aqui em configurações pra mostrar algumas coisas pra você. Olha só. O Game Turbo, ele está ativado. Eu posso através dele mesmo já adicionar jogos. Eu posso através dele mesmo desinstalar jogos. E tem aqui o modo de desempenho. Eu posso fazer aqui, ó. Otimização de desempenho. O que ele faz? Ele ajuda a não ficar aquecendo muito o aparelho, né? Trazendo problemas para as peças que temos aqui dentro. No caso, o hardware, né? Posso acelerar a velocidade da internet. Ajudar naquele seu jogo de FPS. Aquele jogo competitivo. Fazer que a internet fique até mais rápida pra ele. Olha que coisa legal. Além das exceções de memória. Com essa funcionalidade, você vai restringir, fazer algumas modificações para alguns aplicativos que não valem também aqui no vídeo. E explicar bem a sua mesmo pra você ter uma noção que essa funcionalidade ajuda a você utilizar melhor para jogos o seu Redmi 10C. Se você gosta de fazer uma boa jogatina, ainda quer que outras pessoas vejam a sua partida. Olha, você tem a possibilidade de gravar a tela do seu aparelho. Não só para jogos, mas pra qualquer outra coisa. Pois é, eu vou te mostrar agora como é que você faz isso. Aqui nas funcionalidades que temos presente aqui no aparelho, temos essa função aqui, ó. Gravador de tela. Quando eu ativo ela, ela vai vir esse íconezinho vermelho aqui pra mim. Se eu clicar, ele irá começar a realmente, de fato, a gravar a tela. Como é o que eu vou estar fazendo agora. Vai contar o tempo que eu estou gravando. Quando eu clicar no vermelhinho novamente, ele irá parar. Salvou a gravação. E eu venho aqui nesse ícone de pasta. E ele irá abrir aqui pra mim aquilo que eu gravei. Que foi nada, né, nesse momentinho. Só pra testar, só pra mostrar pra você. Vou clicar aqui no X pra tirar essa força do gravador de tela. E você consegue fazer aí a mesma coisa no seu aparelho. Agora uma outra coisa legal também pra sua visão. Já mostrei como você consegue evitar de queimar os seus olhos na parte 1 do vídeo. Mas agora eu quero mostrar aqui pra você como você consegue deixar as letras maiores pra você enxergar com melhor facilidade no seu Redmi 10C. Pra isso, você vem aqui dentro de configurações e procura pela opção de tela. Olha só, deixa eu voltar aqui. A tela está bem aqui. Aqui dentro de tela, nós temos várias funcionalidades que eu já mostrei. Mas agora vamos nos focar no tamanho do texto. Quando eu clico aqui, está aparecendo o formato em que está. Vou colocar no máximo pra você ver realmente a grande diferença que ficou. Olha agora como a tela está muito grande, bem maior. E você, claro, né, consegue aí colocar aqui o seu agrado, né, que fique melhor pra você enxergar. E assim você utiliza, né, visualiza melhor o seu Redmi 10C. Vou deixar no modo padrão pra continuar fazendo o vídeo aqui. Já mostrei que você consegue, né, acender a tela apenas com uma mão, só levantando um aparelho. Agora eu quero mostrar pra você como você consegue ligar a tela e desligar a tela apenas com dois toques. É isso mesmo. Isso é possível e eu vou te mostrar como agora. Dentro de configurações, vem em tela de bloqueio e procura essa opção aqui, ó. Toque duplo para ligar ou desligar a tela. Agora com ela ativada, olha só. Quando eu bloquear a tela, dá dois cliques na tela, ela vai acender, dá dois cliques, ela vai apagar. É algo legal também, além do levantar, você consegue até apagar com apenas dois toques. Então vale a pena essa funcionalidade você ter ativada para a sua comodidade. Agora digamos se você tá utilizando aí o seu aparelho e coloca ele no bolso e sem querer ele liga pra alguém. Isso é algo muito chato, não sei se já aconteceu com você, já aconteceu comigo. E eu quero agora ajudar a você não ter esse tipo de problema ou ajudar a diminuir essa possibilidade. Pra isso, você vem aqui em configurações e novamente em tela de bloqueio, você vem aqui dentro e procura por essa opção aqui, ó. Modo de bolso, o meu já está ativado. Normalmente de fábrica vai vir ativado pra você também, né, já que no meu veio. E com essa funcionalidade ativada, ela vai ajudar a que ele perceba que o seu celular está no bolso e assim não fique, né, tendo toques indesejados, podendo até mesmo ligar pra alguém ou outras coisas, enfim, né. Agora eu quero te mostrar como você consegue, quando estiver fazendo aquela jogatina, ver o FPS presente no momento do jogo. Olha só, tem duas formas de você fazer isso. Eu vou entrar aqui, por exemplo, no COD, já estou aqui dentro do jogo presente. Deixa eu tirar isso daqui, que isso aqui eu vou te mostrar pra você daqui a pouquinho. Acabei saindo do jogo, mas não tem problema. Olha só, eu estou com o Game Turbo ativado, que eu já mostrei pra você. E além do Game Turbo, você tem a possibilidade aqui, pelo Game Turbo, né, só que vai ter uma outra ainda. Aqui pelo Game Turbo você tem a possibilidade de ver o FPS presente bem aqui, ó, tá vendo? FPS a 60, está carregando aqui o COD. E eu estou aqui no desempenho máximo, que é uma das coisas que você consegue fazer através do Game Turbo também. Vai ficar normalmente no modo balanceado. E se eu coloco no formato desempenho, ele realmente vai fazer o possível para o jogo ter uma experiência melhor. Beleza, a questão aqui é o FPS que eu quero te mostrar. Eu consigo ver por aqui, mas o que é ruim daqui? Eu só consigo ver rapidinho, não fica sempre aparecendo pra mim. Mas tem uma forma de conseguir sempre isso aparecer, que é quando você se torna um desenvolvedor, que eu mostrei pra você agora há pouco. Pra você fazer isso, você vem aqui em configurações, uma vez que você realmente se tornou um desenvolvedor, e procura por configurações adicionais. Aqui dentro, de configurações adicionais, tem essa opção aqui, ó, opções do desenvolvedor. Quando eu clico aqui, tem muita coisa agora pra eu poder utilizar, já que eu me tornei um desenvolvedor. Mas eu quero que você encontre essa opção aqui, ó, em monitoramento, Power Monitor. Vou clicar e venho aqui nessa primeira opção, Start. Agora que eu cliquei, o seu provavelmente irá aparecer assim, ó, com muita mais coisa que o meu. Tá vendo essas coisinhas aqui embaixo? Ele vai mostrar a velocidade de núcleo presente no processador. Mas você clica nessa setinha que tá aparecendo aqui, que vai aparecer só o que interessa pra gente, que é o quê? A quantidade de memória que está sendo utilizada, a temperatura, a velocidade da taxa de atualização, e a resolução de tela que nós temos bem aqui, tudo aparecendo bem aqui. Beleza. Estou com ele ativado, agora eu venho dentro do jogo. E o que que vai acontecer? Ela irá continuar aparecendo aqui pra mim. E eu tenho agora a noção de saber quanto é que está o meu FPS, que ele se encontra nessa opçãozinha aqui. Então eu venho jogando, vou continuar aqui jogando, e consigo saber de fato quanto é que está o FPS no momento da jogatina. Ou seja, eu posso melhorar o meu desempenho com o Game Turbo, e ainda depois de saber de fato como está o meu FPS, fazer um teste também de desempenho com o Game Turbo ativado e desativado, como é que vai ficar a jogatina. Mas conta agora aí pra mim, depois de todas essas funções que eu te mostrei, qual você mais gostou? Deixa nos comentários que eu quero saber a sua opinião, e eu vou ficando por aqui. Um forte abraço, fiquem com Deus, tchau, tchau. Tchau.